Vai minha chancada, vai, e a tristeza que me invade, vai dizer ela a minha saudade. Vai minha chancada, vai, vai minha chancada, vai, e a tristeza que me invade, vai dizer ela a minha saudade. Vai minha chancada, vai, e daqui tristonho vou vivendo no tormento, oh, tormento, oh. Lamento, vai levar contigo de mim todo pensamento, oh, ela, vai minha chancada, vai. E a tristeza que me invade, vai dizer ela a minha saudade. Vai minha chancada, vai, e daqui tristonho vou vivendo no tormento, oh, tormento, oh. Lamento, vai levar contigo de mim todo pensamento, oh, ela, ela. Oh, vai minha chancada, vai, e a tristeza que me invade, vai dizer ela a minha saudade. Vai minha chancada, vai.